Irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, verso 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Vamos ainda ao Evangelho de Marcos, capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 33. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os doze e lhes disse, Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles. E tomando-a nos braços, disse-lhes, Qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. E ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 46. Lucas 9, 46. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Vamos nos lembrar que essas narrativas que lemos, essa manifestação e discussão dos discípulos, se dá após a segunda menção da cruz realizada pelo nosso Senhor Jesus. Esse é um detalhe importante. Nosso Senhor mencionou a cruz, explicitamente, três vezes, entre o monte da transfiguração, e o próprio evento do Calvário. Três vezes. Os versículos que lemos, quando discutiam sobre o maior no reino, isso ocorreu após, já a segunda menção explícita do Senhor, sobre a cruz. E ainda vamos a mais um texto, Mateus, capítulo 20. Vamos ler cuidadosamente, a partir do verso 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou a parte os doze em caminho e lhes disse, Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Aqui nós temos a terceira e última menção explícita da cruz para os discípulos. Peço 20. Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, E o que queres? Ela respondeu, Manda, que no teu reino, esses meus dois filhos, se assentem um à tua direita, e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, Podemos. Então lhes disse, Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, Sabês que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar. Querido Pai Celestial, com confiança e expectativa, apresentamos Tua Palavra lida a Ti. Colocamos-a nas Tuas mãos, para que o Senhor mesmo a administre sobre os nossos corações. Esperamos em Tua graça, cuidado, fidelidade e benevolência. Sê misericordioso conosco, nos falando ao coração, pois em Ti confiamos e esperamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, antes de darmos passos no encargo dessa primeira sessão, eu gostaria de rapidamente recordar com os irmãos, poucas palavras, algo do que compartilhamos ontem, já que hoje nós temos muitos irmãos que nos tiveram aqui ontem. O encargo que o Senhor depositou, tem depositado em meu coração para esses dias de comunhão, está ligado a esse tema mesmo, comunhão cristã. A sua fonte, a sua beleza e os seus desafios. Falamos ontem que talvez poucos temas, nas Escrituras, têm sofrido mais violência do que o tema comunhão cristã. O significado dele, a beleza dele, o escopo da comunhão, o significado da comunhão. Então, ontem nós examinamos alguns textos em particular, onde aparece a palavra coinonia. Não é a única palavra para comunhão no Novo Testamento. É uma delas. Mas é uma palavra que tem um sentido muito particular, pois ela é aplicada por João, vimos ontem, quando escreve sua primeira epístola no capítulo 1, dizendo que essa é a comunhão ou coinonia que o Pai tem com seu Filho Jesus Cristo. Então, a partir daí, examinamos em João 17, seis características da comunhão da divindade, ou da comunhão da trindade, se assim quiser. E vimos que em apenas um capítulo, e aí nós já deixamos de lado João 14, João 15, João 16, que são capítulos profundos nesse tema. Examinamos apenas o capítulo 17 de João, e destacamos seis características da comunhão da trindade, ou da comunhão da divindade. Então, nós vimos que, gostaria de repeti-las para os irmãos que anotaram, parece que alguns se confundiram um pouco na ordem, nas suas anotações. Nós mencionamos no capítulo 17 de João, os versos 4 e 5 primeiramente, onde o nosso Senhor Jesus, nesse capítulo chamado por alguns estudiosos, de o Santo dos Santos da Bíblia. Alguns disseram que antes de lermos esse capítulo, nós deveríamos tirar as sandálias de nossos pés, porque o lugar que pisamos é terra santa. Como poderia ser diferente? Se nós temos o sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, ainda em carne, antes de completar a sua obra, então consumada no Calvário, orando ao Pai, expressando a beleza, a profundidade, a alegria, a completude, da comunhão que ele tem com o Pai, e então dizendo que a sua vontade, o seu desejo, e por isso ele realizaria aquela obra, próxima da cruz do Calvário, é que essa coinonia, ela não fosse apenas uma realidade, entre Pai, Filho e Espírito, mas que essa coinonia fosse estendida a nós, estendida a nós. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Esse é o verso 20. Afim de que todos sejam um, mas não apenas todos sejam um, e ponto final. Aí há uma vírgula. e fala que tipo de um é esse, e que tipo de unidade de comunhão são estas. Assim como és tu, ó Pai, em mim, e eu sou em ti, também sejam eles em nós. Então, nós mostramos nesse capítulo, em primeiro lugar, que glória, como nosso Senhor usou a expressão, no versículo 4 e no versículo 5 desse capítulo, a glória dessa comunhão. Então, é a primeira marca da comunhão da trindade. Vimos que glória significa, que Deus é inteiramente satisfeito consigo mesmo. Não carecendo de nada e de ninguém, em nenhum sentido. Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória. O Senhor se refere a algo muito específico. Que eu estive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, a primeira característica da comunhão da divindade, uma comunhão que é, antes de todas as coisas. Uma comunhão anterior a qualquer coisa criada, quando nada havia, senão Deus. O Deus que é. Então, a primeira marca é glória, nas palavras de nosso Senhor. A segunda que vimos, versículo 10. A trindade, a divindade, tem atributos comuns. Não vamos entrar nos detalhes de novo, para não tomarmos todo o nosso tempo, com o que já falamos ontem. Atributos comuns. Pai, filho. Não há nada no pai, que não esteja no filho. E não há nada no filho, que não esteja no pai. Atributos comuns. Verso 10, em particular, desse capítulo 17 de João. Citamos também, interesses comuns. E aí vimos, verso 4, 6, 8, 22, 26, todos eles mostram, que a divindade, tem interesses, absolutamente comuns. Não há um interesse do pai, e um outro interesse do filho, e não há nenhuma discordância, na divindade. Há uma absoluta, harmonia de interesses. Examinamos esse terceiro item. Quarto item, a unidade. Então, com a ajuda do Senhor, pela misericórdia do Senhor, podemos tocar nesse outro tema, extremamente delicado. e que tem sido tão mal utilizado, por tantos, nesses dias. Não foi diferente assim, também no passado. Qual é a base, da nossa unidade? E vimos que essa base, são duas obras. A obra do filho na cruz. Deus enviou o seu filho, para resgatar. Primeiro envio. Mas não apenas isso. O texto de Gálatas 4, prossegue. E por que vós sois filhos? Deus enviou, e aí está o segundo envio, a mesma palavra, enviou, aos vossos corações, o espírito do seu filho, que clama, Abba, Pai. Qual é a base, da nossa unidade cristã? Duas obras. Conforme disse, Andrew Murray, já citamos ontem também, a obra do Calvário, é tão santa, e necessária, quanto a obra, do Pentecostes. Ou, do contrário, igualmente verdadeiro. A obra do Pentecostes, é tão santa, e necessária, quanto a obra do Calvário. Então nós não podemos colocá-las, assim. Nós sempre temos que colocá-las, em pé de igualdade. Porque nós podemos ousar afirmar, pela palavra de Deus, que o propósito eterno de Deus, não seria cumprido, apenas com a morte do Redentor na cruz. O Espírito Santo, teria que ser derramado, para que aqueles que foram escolhidos, pudessem ser transformados, à imagem daquele que os comprou. Então essas obras, são colocadas em pé de igualdade. Por isso a Bíblia fala tanto, não tivemos tempo de examinar ontem, não teríamos hoje, assunto extenso, a questão do sangue e do óleo, no Velho Testamento. Levítico 8, Levítico 14, Purificação do Leproso, 14, Levítico 8, Unção do Sacerdote, Sangue e Óleo. Por que essa duplicidade? Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E o óleo, obviamente, tipifica o trabalho, a pessoa e o trabalho, do Espírito Santo. Então essas duas obras, compondo um único fundamento, da nossa comunhão, e da nossa unidade. Então nosso Senhor mencionou aqui, nessa oração, verso 21, que já citamos, quarto elemento que compartilhamos ontem, unidade. Ó, com bom e agradável, é que vivam os irmãos em união. Preservando, não estabelecendo, e nem promovendo, mas preservando a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Também, o quinto elemento que mencionamos ontem, propósito comum. A divindade ou a trindade, tem propósitos absolutamente comuns. E citamos os versos também, verso 1, verso 4, verso 24, aquele lindo verso 24, quando o filho diz, pai, orando, pai, minha vontade, é que onde eu estou, vimos que inicialmente, ela é uma expressão, meio enigmática em João, porque nosso Senhor usa várias vezes. Mas em João mesmo, nós temos a resposta, de onde ele está. Se alguém me ama, siga-me. E o pai o honrará. Se alguém me serve, siga-me, e o pai me honrará. E onde eu estou, estará comigo, o que me serve. E o pai o honrará. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Onde eu estou, vós não podeis estar. Quando, João 14, eu vou, e vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, mais uma vez, nesse evangelho, estejais vós também. Que lugar é esse? Nosso Senhor estava diante dos seus discípulos, e dizendo, onde eu estou, vós não podeis ir. Que lugar é esse? E João então vai responder, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do pai, é quem o revelou. Ou seja, a preciosa obra do filho na cruz, teve uma finalidade, principal no que concerne a nós, é claro. Introduzir-nos na comunhão, que o filho tem com seu pai. Ou na coinonia, da trindade. Que verdade maravilhosa, queridos irmãos. E por isso também, Nosso Senhor orou, na oração chamada sacerdotal, em João 17. Então a quinta característica, propósito comum. Onde eu estou, estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, glória que me conferiste, porque me amaste. E o último elemento, o sexto, está no último versículo, de João 17. Também um verso, maravilhoso. Nosso Senhor disse lá, que, esse amor, que o pai havia manifestado a ele, dado a ele, seria manifestado, aos seus discípulos. João, capítulo 17, versículo 26. A glória, desse amor. Manifestei o teu nome, aos homens que me deste do mundo. Ele já disse isso, lá no início da oração. E ele termina a oração, com esse versículo 26, tão precioso, onde ele diz assim, Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que, o amor. Sexta e última marca, da coinonia, da divindade. Amor. O amor com que me amaste, não foi um amor que iniciou na encarnação. Esse é o amor que é um fato eterno, entre pai, filho e espírito. O amor com que me amaste, esteja neles, e eu, neles, esteja. Nesse mesmo evangelho, nós vamos encontrar duas expressões do Senhor. Uma em João 5, 20. É a única vez que aparece. tão enfática, tão simples, e por isso, tão linda. Sabe o que o Senhor disse lá, João 5, 20? O pai ama o filho. Simplesmente isso. Essa era a segurança de seu viver. Essa era a segurança de seu ser. Essa era a segurança de seu serviço. O pai ama o filho. Mas não só isso. João mesmo, 14, 31. Sabe o que lemos lá? Eu amo o pai. O pai ama o filho, disse o Senhor. E também disse o Senhor, eu amo o pai. Então ele ora no final dessa oração, chamada sacerdotal, que lemos, o amor com que me amaste, esteja neles, e eu, neles, esteja. Ovado seja o nome do Senhor. Essa é a comunhão da divindade. Então, irmãos, que tema é esse? A comunhão cristã. Qual é a base da nossa comunhão? Não é uma base geopolítica, em nenhum sentido. A base da nossa comunhão é um fundamento de duas obras. A obra de redenção do Filho e a obra de habitação do Espírito Santo. Esse é o fundamento da nossa comunhão. É única e exclusivamente nesse fundamento que nós temos comunhão. Em nenhum outro fundamento. Qual é o desafio da nossa comunhão? Vamos primeiro ao fato. Se essa é a base, então qual é o fato espiritual? Fato. É que todos os que verdadeiramente professam o nome do Senhor Jesus, são um nele. Uma família. Membros dele, essa linguagem de Paulo, e membros uns dos outros. Membros de Cristo, membros uns dos outros. Esse é o fato espiritual, graças a Deus, imutável, irreversível, irrevogável. Base, duas obras. Fato, todos que professam o nome do Senhor, são uma família nele, pertencem a ele, e se pertencem uns aos outros. E então o desafio, onde concluímos ontem? Qual é o nosso desafio? Nosso desafio não é estabelecer um testemunho. Nosso desafio é dar testemunho dessa verdade que já foi estabelecida. Pela obra do Redentor e pela habitação do Espírito Santo. Agora, aí então concluímos ontem. Como podemos responder a esse desafio? É um grande desafio. Dar testemunho da magnitude, santidade, beleza, da obra do Filho e da obra do Espírito, que são a base da nossa comunhão. Então, como nós podemos dar testemunho? Amados irmãos, parece que examinando as Escrituras é muito claro, e também só há um caminho. Amando e servindo a todos os nossos irmãos. Todos aqueles que professam o nome do Senhor. Esse é um grande desafio. Porque nós somos tão exclusivistas. Costumamos basear a nossa comunhão em tantas coisas, sutis muitas delas. por exemplo, em simpatias. Por exemplo, em níveis culturais. Níveis sociais. Qual é o nosso desafio? Repetindo, e como podemos dar conta dele? Amando e servindo uns aos outros no corpo de Cristo. porque pertencemos a Ele e pertencemos uns aos outros. Nada poderá honrar a obra do Filho e nada poderá honrar a obra do Espírito Santo sem essa realidade. Amar e servir uns aos outros. Então, aí, nós concluímos ontem. Agora, irmãos, vamos dar o passo com a ajuda do Senhor para o nosso encargo para essa primeira sessão. Esses textos que lemos, vou repetir o que coloquei no início, as três primeiras leituras que fizemos em Mateus 18, Marcos e Lucas, representam a segunda menção da cruz, como já disse, explícita do nosso Senhor Jesus antes que ela fosse um fato consumado. Enquanto Ele mencionava isso, o que os discípulos diziam entre si? Qual deles seria o maior? Quando o Senhor fez a pergunta que Ele já sabia qual era a resposta, uma pergunta, digamos, retórica, nosso Senhor disse, o que vocês estavam conversando pelo caminho? Não é gentil esse nosso Senhor? Aquele que sonda a mente, sonda os corações e conhece todas as coisas? O que vocês iam conversando pelo caminho? E diz assim, eles guardaram silêncio. Parece crianças reprovadas, não é? Não podemos falar para Ele, afinal de contas nós estamos falando de coisas que pensamos Ele não vai nada gostar. Nós estávamos perguntando entre nós quem seria o maior? Quem será? Quem que Ele chamou o primeiro será entre nós? Foi o Simão, quem sabe? Então quem sabe o Simão é o maior. Foi o João? Então quem sabe é o João. A terceira vez que o Senhor faz menção da cruz, Ele estava imediatamente à sombra da cruz. Sabe, queridos irmãos? e esse é o texto de Mateus 20, terceira vez. Quando o nosso Senhor menciona a cruz pela terceira vez, se você estuda com cuidado Mateus 20 a 26, a unção de Maria e de Betânia, 20 de Mateus a 26, onde a unção é registrada. E assim os relatos no Evangelho de Marcos, também no Evangelho de Lucas, você vai chegar a uma conclusão. O Senhor tinha 12 discípulos obtusos. eles não conseguiam compreender a angústia e a agonia do coração do seu Senhor. A terceira menção da cruz é feita imediatamente anterior, possivelmente ao domingo, quando o nosso Senhor entra na chamada, entra em Jerusalém, na chamada entrada triunfal em Jerusalém. Muito provavelmente isso ocorreu no domingo. E nós sabemos que na quinta-feira o nosso Senhor então vai ser preso, se entrega e vai ser crucificado. No sábado à noite, antes da entrada triunfal em Jerusalém, o que acontece? A unção de Maria em Betânia. Imediatamente após o Senhor ter mencionado a cruz a terceira vez, então é dito dos discípulos, eles nada compreendiam a respeito dessas coisas. Abra por favor Lucas capítulo 18 sobre isso. para que não apenas citemos, mas você possa ler o versículo. A mesma narrativa que nós lemos em Mateus 20, apenas que em Mateus 20 nós temos os detalhes. O pedido da mãe de Maria, a atitude dela, a resposta do Senhor, o que ela disse, o que o Senhor disse para ela, para Tiago e João, seus dois filhos. aqui em Lucas 18, verso 31, nós temos o mesmo contexto, só que de maneira bem resumida. Não é dito aqui nada sobre aquele pedido de Maria ao Senhor. Olhe com atenção. Tomando consigo os doze, disse-lhes Jesus, eis que subimos para Jerusalém. O Senhor está na sua última subida a Jerusalém. A subida definitiva e final, porque Ele vai à cruz. Nessa subida, o que acontece? Ele diz, vai cumprir-se ali tudo o quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem, pois será Ele entregue aos gentios escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar leão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Terceira menção da cruz. Veja o verso 34, eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas. E o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que Ele dizia. Mas então, no meio desse nada compreendiam dos doze, houve uma mulher que compreendeu a agonia e a angústia do coração do Senhor. E foi essa então, que unge a cabeça e os pés do Senhor naquele sábado à noite, antes que Ele entre em Jerusalém, aclamado como rei no domingo e então crucificado finalmente no final da semana. Esse é o contexto onde nós vemos Mateus 20. Agora nós vamos retornar ao contexto de Mateus 20, onde a narrativa é explícita e vamos examinar algumas coisas então que tem a ver com a nossa comunhão cristã e que pelejam contra, atentam contra a comunhão cristã. E vamos entrar nesses aspectos com a ajuda do Senhor, mais práticos. Mateus 20 então, dos versos 17 a 19 que já lemos, o Senhor faz essa última menção da cruz e não tem ninguém ali para participar da comunhão dos seus sofrimentos. Então no verso 20, chega-se a ele a mulher de Zebedeu e com seus dois filhos e agora note aí, adorando-o pediu-lhe um favor. Irmão, o que que você acha dessa adoração? Maria adorando-o pediu-lhe um favor. Acho que nós não poderíamos dar outro nome para essa adoração, senão uma adoração contaminada. Uma adoração com segundas intenções. Adorando-o lhe pediu um favor. Respondeu-lhe Jesus, que queres? Ela respondeu. Você sabe que essa Maria é tia, humanamente falando, nosso Senhor. Assumindo como que uma autoridade de uma tia, de uma mulher mais velha, ela não apenas pede algo ao Senhor, ela pede ao Senhor que ordene, ela diz, manda, que no teu reino, hoje pela manhã, quando compartilhávamos um grupo de irmãos, nós vimos o perigo de tirarmos essa peça, no eterno propósito de Deus, chamada o reino, apenas uma peça, não há nada de mais elevado nela do que nas outras peças, e colocamos essa peça como central, como se reinar fosse o eterno propósito de Deus para nós, então Maria menciona isso, no teu reino que os meus dois filhos se assentem, ora irmãos, como que nós vemos a narrativa desse texto, nós podemos ter, talvez de primeira mão, duas maneiras de interpretar, uma mãe cuidadosa, com seus dois filhos, o Tiaguinho e o Joãozinho, e ela quer que os dois tenham lugares especiais no reino do Senhor, uma ótima mãe, mas completamente equivocada no que concerne ao reino de Cristo, então ela faz esse pedido ao Senhor e é dito assim, o Senhor responde, as palavras que são ditas a Ele, sempre são levadas a sério, o Senhor realmente nunca zomba de nossas palavras, nunca ri de nossas palavras, Ele leva a sério nossas palavras, então Ele levou esse pedido a sério, Ele respondeu assim, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber, já que falaram em reino, já que falaram em posições espirituais elevadas, então o Senhor levou a sério a pergunta e deu a resposta adequada, será que para assumir essas posições vocês encarariam o caminho até elas, então podereis vós beber o cálice que eu estou para beber, o Senhor está dizendo só há um caminho para o reino, a cruz, não há um outro caminho possível para o reino, não há um outro caminho para a coroa, senão a cruz, podereis vós beber o cálice que eu estou para beber, responderam, mais uma vez parecem como crianças pequenas, responderam, podemos, se ela viu uma criança tentando pegar um fardo grande, e o pai diz, filho, deixa isso aí, você não aguenta, ele diz, aguento sim, podemos, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber, nós podemos, eles nem sabiam qual era esse cálice, mas eles disseram que poderiam, então nosso senhor diz, bebereis o cálice, e eles também não sabiam o que isso significava, o que aconteceu posteriormente com eles? Tiago foi o primeiro dos doze a ser martirizado, ele foi passado ao fio da espada, após o Pentecostes, ele foi equipado, louvado seja o senhor, ele foi equipado pelo Espírito Santo de tal maneira que ele pôde beber o cálice do senhor em um único gole, Herodes mandou passar Tiago ao fio da espada, e o que aconteceu com João? João viveu a mais longa vida entre os doze, bebendo o cálice gota a gota, dia a dia, tomando e levando a sua cruz e seguindo o senhor fielmente, esse foi João, ou seja, os dois beberam o cálice, mas, o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu pai, sabe por que o senhor disse isso? João doze tem a resposta, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo e aquele que me servir o meu pai o honrará, então não me compete concedê-lo, mas para aqueles a quem está preparado por meu pai, agora, olha o verso 24, aqui nós temos também duas maneiras, digamos, possíveis de interpretá-lo, uma eu penso que é a mais ingênua, seria, ouvindo eles isto, os dez ouvindo isto, indignaram-se contra os dois irmãos, acho que a interpretação mais ingênua seria, eles disseram, eles pensaram consigo mesmos, olha esses dois ousados, que absurdo, como pedir uma coisa dessa para o senhor, isso é uma coisa reprovável, eles nunca deveriam ter feito isso, penso que essa é a interpretação ingênua, entendo que a interpretação correta é, os dez como que falam dentro de si, você viu o que aqueles dois espertos fizeram, chegaram na nossa frente, o senhor só tem uma direita e só tem uma esquerda, e eles já buscaram ocupar esses lugares, agora nós vamos ficar em segundo plano, primeiro plano já é para eles, então os dez se indignaram contra os dois, o que que o senhor viu quando isso aconteceu? que uma insurreição estava à beira de acontecer entre os doze, então digamos ele chama os doze como que doze meninos, espiritualmente falando era isso que eles eram, então diz assim a eles, Jesus chamou os doze e disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, esse será vosso servo, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, duas coisas pelo menos importantes aqui, primeiro, a palavra dominam, se você examinar o texto com cuidado, estudá-la, ela é muito interessante, ela só aparece nas escrituras quatro vezes, nosso Senhor usou essa palavra, então ela tem muito para nos dizer, o que ele quer dizer com dominam, ele a usou quatro vezes, onde estão? A primeira vez está aqui, mesmo no texto, Mateus 20, 25, a segunda vez que o Senhor usa essa palavra, a mesma narrativa em Marcos 10, 42, apenas para citação, é exatamente a mesma narrativa, na linguagem de Marcos, então está lá a palavra dominam mais uma vez, a terceira vez, Atos 19, 16, Lucas está usando essa palavra em Atos, extremamente significativa essa menção, abra para você conferir, por favor, Atos 19, e 16, então lembre-se, nosso Senhor citou essa palavra duas vezes, uma narrada em Mateus 20, outra narrada em Marcos 10, a mesma palavra, no original, catakireô, ela é usada nas escrituras a terceira vez, em Atos 19, verso 16, para termos o contexto, olha o verso 15, mas o espírito maligno lhes respondeu, quando aqueles sete filhos de um judeu exorcista, chamado Seva, exorcistas ambulantes, eles estavam expelindo espíritos imundos, então nessa ocasião, contra esse espírito maligno, desde o verso 12, 13, você tem o contexto, eles usaram o nome de Jesus a quem Paulo serve, como se fosse uma vara mágica, esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega, então nós sabemos o que aconteceu, é dito que aquele espírito maligno, partiu, aquele homem com o espírito maligno, partiu para cima deles, rasgou as suas vestes, e eles tiveram que sair dali debandados, então é dito assim no verso 16, o processo do espírito maligno saltou sobre eles, e agora nós temos a palavra subjugando, irmãos, foi essa palavra que nosso Senhor usou, por que nós estamos destacando isso? Porque qualquer tipo de subjugo, qualquer atitude de subjugar, é uma atitude que procede, não do Senhor, o espírito maligno partiu sobre eles, subjugando-os, ou dominando-os, então o Senhor usou essa palavra quando falou disso com os seus doze, dizendo, entre os povos, os maiorais subjugam, mas dominam, mas entre vós não será assim, então há uma última menção dessa palavra, e veja quem a usa, é Pedro, e aqui nós precisamos ir a ela também, abra por favor, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, primeira Pedro, Pedro ouviu muito bem essas palavras que nosso Senhor falou com os doze, lá estava ele, os maiorais subjugam aqueles que são então dominados por eles, Pedro já agora um ancião, escrevendo essa epístola tão linda, ele diz assim no verso 2, primeiro a Pedro 5, 2, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangidos, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sódida ganância, mas de boa vontade, e nem como dominadores, e aí está a quarta e a última vez em que essa palavra aparece em todo o Novo Testamento, e agora é Pedro que usa, Pedro está trazendo de volta aquela palavra que ele ouviu dos lábios do Senhor, aquilo que ele viu acontecer, que estava perturbando de modo absoluto aquela comunhão, levando aqueles corações à beira da insurreição, provocando entre eles contendas, ciúmes, trono aqui, trono lá, disputas de posição, partidarismos, então Pedro recorda essa palavra e diz, cuidem do rebanho de Deus, vocês que têm recebido do Senhor aquela carga maior, não a carga única, mas aquela carga maior, porque são mais velhos, são anciãos, são presbíteros, é a palavra que ele usa aqui, que significa simplesmente anciãos, não é? Então, cuidem, ovelhas mais velhas, cuidem e ajudem as ovelhas mais novas, então pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não subjugando, e Pedro então aplica a palavra, mas não só isso nesse texto, há uma outra coisa linda nesse contexto, vamos continuar com ele, quando Pedro usa essa palavra, então, não como subjugadores, dominadores, dos que vos foram confiados, porque pertence a outro, não a nós, então nos foram confiados, não são propriedade nossa, em nenhum sentido, antes tornando-vos modelos do rebanho, então ele diz, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, se esse serviço for fiel, nos moldes como Pedro colocou aqui, então vós recebereis a imarcessível coroa de glória, agora olhe com atenção o verso 5, rogo igualmente aos jovens, serem submissos, uns, ou para com os que são mais velhos, outro sim, no trato de uns com os outros, singivos, queria que os irmãos notassem essa palavra, é menção única no Novo Testamento, e ela é muito especial, principalmente se nós a contrastamos com a palavra dominadores do versículo 3, sabe porquê? Já vimos o que significa os dominadores no verso 3, aqueles que subjugam, Pedro vai fazer um contraste, vai falar sobre mútua submissão, no versículo 5, e vai dizer para sermos particularmente os jovens, subjugados, misto para com os mais velhos, e no trato uns com os outros, singivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes, concede sua graça. Qual é a beleza dessa palavra singivos? Você sabe que no português, na nossa versão, você vai encontrar a palavra singidos em outros lugares, exemplo, 1 Pedro 1,13, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. Efésios 6, Paulo vai dizer, singindo-vos com a verdade, lembra-se, quando ele fala da armadura de Deus, não é a mesma palavra, na língua original. A palavra singivos usada aqui por Pedro é única, não aparece em outro lugar, e ela significa, vestir um avental de escravo. Amados irmãos, Pedro realmente aprendeu. Aquele, podemos dizer, que se indignou junto com mais nove contra aqueles dois que fizeram aquele pedido, agora ele aprendeu. Agora ele é um ancião que havia seguido o Senhor por tantos anos. Sabemos que o caráter de Cristo foi formado na vida de Simão o Pedro. Você lembra que quando ele se preocupou com o João no capítulo 21 do Evangelho de João, quando o Senhor tem aquela hora tremenda com Pedro de restauração, depois de uma restauração pessoal, o Senhor apareceu a Pedro após a ressurreição, tem aquele tempo de restauração vocacional no mar da Galiléia, João 21. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então, quando aquilo conclui, o Senhor diz, segue-me. E Pedro vê que um outro também estava seguindo. E sabemos que esse outro é o João. Então, o Pedro diz, é aquele que também está seguindo o Senhor. O que vai ser dele? O Senhor diz, isso não te compete. Quanto a ti, segue-me. O discipulado de Pedro começou com segue-me nos Evangelhos e conclui com segue-me. Então, agora nós estamos lendo na sua epístola o resultado desse maravilhoso discipulado, desse ancião agora, Pedro. Ele está dizendo, no trato uns com os outros, vistam aventais de escravos, de servos. Não é precioso, irmão? Nós precisamos nos perguntar, quando os irmãos olham para nós, é assim que eles nos têm visto? Eles nos têm visto os vestidos com que tipo de roupa? Os irmãos, quando olham para nós, como eles nos veem? Eles nos veem com aventais de escravos? Uma roupa muito específica, que era usada por aqueles que iam fazer o trabalho de escravo, destinado ao escravo. Não há outra maneira de respondermos ao desafio da comunhão no corpo de Cristo, se não vestirmos aventais de escravos. Agora, amados irmãos, quanto da cruz precisa ser trabalhado em nós, para que isso deixe de ser palavra, teoria, cânticos. Quantos cânticos cantamos sobre a cruz, sobre o caminho da cruz, palavras, e passem a ser realidade no trato uns com os outros. no trato uns com os outros, singivos todos de humildade, não como dominadores, mas usando aventais de servos. Então, concluindo o texto de Mateus 20, voltemos lá para concluirmos aquele texto, o verso 28, um dos versos chaves dos quatro evangelhos, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar. Muito rapidamente, eu queria mostrar algo para os irmãos, volte uma folha da sua Bíblia, por favor, Mateus 19, olha uma coisa aqui, Mateus 19, 16, não vamos ler os textos, apenas se localize aí, o Senhor tem um encontro com alguém que é chamado de um jovem rico, e você sabe o que aconteceu, ele demonstra seu desejo de seguir o Senhor, e ele diz então, o Senhor fala sobre praticar os mandamentos, ele diz que tem observado aquilo desde a sua homocidade, então o Senhor fala sobre vender tudo e segui-lo, e ele então não pôde seguir o Senhor, por que esse jovem não pôde seguir o Senhor? Qual era a motivação do coração dele? Medo de perder, por causa do medo de perder, ele não pôde seguir o Senhor, irmãos, mesmo entre nós cristãos, essa é uma das motivações, digamos assim, pelas quais nós podemos nos relacionar com o Senhor, não conseguimos seguir com o Senhor, porque temos medo de perder, seja lá o que for, seja coisas, seja bem, seja reputação, seja lá o que for, medo de perder, há uma segunda motivação na sequência, quando esse jovem rico então retirou-se, é dito no verso 22, triste, porque era dono de muitas propriedades, mas uma motivação é exposta, porque é dito no verso 25, que os discípulos ouviram o que o Senhor disse aí, é muito difícil um rico entrar no reino, ficaram maravilhados e disseram que sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus fitou neles o olhar e disse, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível, então lhe falou Pedro, ah esse Pedro, quanto o Senhor foi paciente, por outro lado, quanto nós louvamos o Senhor por essa vida, essa vida em si mesmo obstinada, um covarde que se passava por corajoso, alguém que achava que se conhecia tão bem que iria com o Senhor até a morte, e a gentileza, o amor, a perseverança, o cuidado do Senhor, tomando essa vida pela mão e conduzindo até ser aquele que nós lemos lá na epístola, um caráter tão maravilhoso daquele ancião Pedro, mas ele não é ainda assim aqui, então é ele que interrompe mais uma vez aí e diz assim, verso 27, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, algo muito honrado, não é? Mas qual é a motivação dele? Que será após de nós? Então a motivação dele aqui é o que iremos ganhar? A motivação do jovem rico era medo de perder, a motivação de Pedro era desejo de ganhar, irmãos, nós temos seguido ao Senhor por desejo de ganhar? Quem sabe ganhar o reino? Você segue o Senhor para ganhar o reino? essa é uma motivação espúria, nós seguimos ao Senhor pelo Senhor, onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu, então amados irmãos, aí foi exposta a motivação de Pedro, então duas motivações já estão expostas, e agora nós chegamos à última motivação, é Mateus 20, 28, é a motivação do coração do mestre, ele disse, o filho do homem não veio para ser servido, o filho do homem não tem medo de perder, o filho do homem não tem desejo de ganhar, mas o filho do homem tem a graça de servir e dar, essa é a sua motivação, então ele diz, tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar, ouçamos, amados irmãos e irmãs, essas duas palavras da boca do nosso próprio Senhor, qual é a necessidade que temos para preservar a comunhão, porque esses doze não conseguiriam preservar a sua comunhão, tronos, autoridade, governo, glória, reino, um à direita, outro à esquerda, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Deixe-me dizer algo que nós não mencionamos ontem, sem me alongar, faça sua própria pesquisa, ontem falávamos sobre a beleza da palavra coinonia, ela também tem mais um uso que nós sequer mencionamos ontem, sabe qual é? Assistência. Quando Paulo escreve 2 Coríntios 8,9 que eles pediram a graça de participar da assistência aos santos, os pobres da Macedônia, naquela oferta para os perseguidos da Judéia, lembra-se? A palavra usada ali é coinonia, não é maravilhoso? Ou seja, dar, dar, inclusive materialmente, é expressão de coinonia, porque dar é o espírito da trindade, tal como o filho do homem que veio servir e dar, dar é coinonia, comunhão. Que maravilhoso que essa palavra tenha sido usada assim, porque poderíamos ficar retidos apenas aos outros usos dela e deixarmos isso de lado, não é? Porque isso toca nosso bolso, isso toca o que temos. Ninguém tem em vista aquilo que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Ninguém considerava exclusivamente sua nada das coisas que possuía, tudo porém nis era comum. Como isso se chama? Coinonia, dar, graças ao Senhor. Irmãos, não há povo que faça isso na terra como a igreja do Senhor. Precisamos aprender a expressar nossa coinonia também dessa maneira. Vamos seguir. Ainda para irmos concluindo essa primeira sessão. Vamos falar um pouco sobre esses inimigos da comunhão, ou desafios da comunhão. Está aí gráfico no texto de Mateus 20, quantos desafios o Senhor combateu num único evento. Falou sobre domínio, tratou o assunto dos ciúmes, da soberba, da contenda, dos partidarios, das preferências. Como que dizendo, eu não tenho preferência por Pedro e nem por João. O que o Senhor buscava junto aos seus doze é que os doze pudessem ser trabalhados por Ele de tal forma que o Espírito de Cristo, o coração, o caráter de Cristo pudesse ser formado em cada um deles. E graças ao Senhor é isso que vemos mais tarde, pela fidelidade do Senhor. Então, vamos a alguma coisa nesse sentido. Por favor, abra primeiro os Coríntios, capítulo 3. E vamos usar nossas Bíblias com mais ligeireza até o final dessa sessão. Primeiro os Coríntios 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. É muito interessante que haja entre irmãos, até alguns eruditos realmente, que dizem que não existe algo chamado cristão carnal. Muito interessante essa expressão, porque a Bíblia nos diz que há o cristão chamado carnal. Andai no Espírito e jamais satisfareis a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito. E se não respondemos às demandas do Espírito e fazemos o que é do nosso querer, Gálatas 5, então nós somos carnais. Aliás, Paulo usa essa expressão muito enfática no verso 2, parte final, quando ele diz ainda sois carnais. A única alternativa nossa aqui para ser coerente com o que é dito por muitos seria dizer assim, esses aqui não são verdadeiramente convertidos. Seria a única alternativa. Aí nós iríamos entrar em problemas. Porque Paulo quando começa essa carta se refere a ele como santos e chamados para ser de Jesus Cristo. E a igreja de Deus que está em Corinto. Então, qual era a carnalidade deles? Verso 2, leite leite dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem agora ainda o podeis, porque sois carnais. porque havendo entre vós ciúmes e contendas. Nós fomos a esse versículo por causa de Mateus 20. Foi exatamente o que aconteceu entre aqueles doze. Havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais. Três vezes a expressão é repetida. Versos 1, 2 e 3. E andais segundo o homem. Quando alguém pois diz eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. Segundo alguns manuscritos originais, há uma quarta menção da palavra carnais aqui. Não aparece na tradução revista atualizada, porque ela não consta de todos os manuscritos. mas há manuscritos que colocam esse verso assim, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que sois carnais, mais uma vez, e andais segundo os homens. Teriam quatro ênfases. Agora, irmãos, como nós enfrentamos, de acordo com as escrituras e vamos a elas para concluirmos essa primeira sessão, esse assunto de ciúmes e contendas. como podemos expressar a verdadeira comunhão, como nós podemos ser aqueles que servem e dão, como nós podemos ser libertos do medo de perder, mas também do desejo de ganhar na nossa motivação de andar com o Senhor. Então vamos a uns textos, abra por favor a epístola de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, verso 11. São tão delicadas essas duas exortações de Tiago que vamos ler aqui, que nós então selecionamos numa lista que estamos iniciando agora e que eu gostaria então de citar para os irmãos, para que aprendamos a preservar essa preciosa comunhão para a qual nós fomos chamados, que tem como base a oferta do Redentor e a habitação do Espírito Santo, como falamos. Olha o que Tiago diz no capítulo 4, verso 11. Olha a delicadeza desse versículo. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Tão delicado, não é? Porque a nossa língua, amados irmãos, é tão solta, é tão terrível. Sabe como nós costumamos falar mal dos outros de várias maneiras. Uma delas é assim, irmão, eu vou confidenciar algo a você, mas precisa ficar entre mim e você. Então, nós falamos mal dos nossos irmãos. Essa é uma maneira sutil, tão pecaminosa como se nós não utilizássemos essa verborragia. Então, a exortação de Tiago, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Olha a delicadeza da segunda exortação. Tiago, capítulo 5, verso 9. Irmãos, muito interessante ele começar com essa palavra, não é? Por que será que ele começa com irmãos? É claro, ele está dizendo, nós somos uma família. O Senhor interveio para resolver aquela insurreição iminente no meio dos doze, não foi? Porque eles eram sua família, os doze escolhidos, que o Senhor arduamente e pacientemente estava discipulando. Então, Tiago, com o mesmo espírito do seu mestre, ele diz, irmãos, capítulo 5, verso 9, ele é ainda mais delicado, ele diz, não vos queixeis uns dos outros. Digamos, agora ele foi além, não apenas não fale mal, mas não se queixe. Paulo em Filipenses 2 diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória. Em Filipenses 2 ainda ele diz, fazei tudo sem murmurações, queixes e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, filhos de deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luseiros no mundo. Então, olha, irmãos, as chaves de Tiago para preservarmos a comunhão. Sabe em que ocasião ele coloca isso? Dê um passo para trás. O que está em Tiago 3? A chamada menção completa sobre a língua. A língua é fogo, é um mundo de iniquidade. Então, ele vai dizer, irmãos, não faleis mal uns dos outros. E vai além, não vos queixeis uns dos outros. Graças a Deus, amados irmãos. Porque quando estudamos a comunhão, nós começamos lá, a comunhão da trindade, aqueles aspectos que citamos, a interabitação, a interpenetração, a pericorese, quantas coisas maravilhosas. Aquelas características de João capítulo 6, que se nós não tivéssemos sido criados, elas permaneceriam como são, porque são características do Deus trino, na comunhão da divindade, em nada depende de nós, a glória, os atributos comuns, o amor, a unidade, a plenitude da comunhão, não é? Então, estudarmos a comunhão na trindade, estudar a base da nossa comunhão, que preciosidade, a oferta do filho, habitação do Espírito, tantas coisas maravilhosas, mas nós precisamos ser ajudados além disso, precisamos ser ajudados assim, como Tiago e outros, vamos ler, estão nos ajudando. Vocês estão vendo a beleza disso? Vocês estão vendo essa coinonia? João aplicou essa palavra em 1 João 1 para o Deus triuno, ora, a nossa coinonia é com o pai e com seu filho Jesus Cristo, não é? Então, precisamos ouvir a exortação desses que conheceram muito bem o que essa coinonia significava, estão nos ajudando a não quebrar essa coinonia, por nada que seja, então não fale mal de seu irmão, então não se queixe de seu irmão, vamos ver o que mais as escrituras nos dizem, e selecionamos alguns versos, se você fizer uma tarefa, para você ver a extensão disso, encorajo você fazer no Senhor, há mais de cinquenta menções, só no Novo Testamento, da palavra uns aos outros, mutuamente, mais de cinquenta, você deveria fazer esse exercício, esse dever de casa, tome lá sua folha, e liste, todas as menções, do uns aos outros, e do mutuamente, você vai aprender lições maravilhosas, aprendemos lições maravilhosas, porque o Senhor vai falar de uma mutualidade positiva, e de uma mutualidade negativa, por exemplo, Ele vai dizer, Gálatas 5, se vos mordeis e devorais uns aos outros, isso é mutualidade negativa, vos mordeis, vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente, olha aí a palavra de novo, destruídos, destruídos em que sentidos? Aniquilados na nossa comunhão, porque nos mordemos e devoramos uns aos outros, então, isso é uma grande tarefa, nós não vamos seguir a menção do uns aos outros, nós vamos, selecionamos alguns textos para examinarmos juntos, especificamente relacionados a esse tópico da comunhão, vamos a Romanos 12, a Romanos 15, em primeiro lugar, Romanos 15, olhem com atenção os versos 5 a 7, ora, o Deus de paciência e consolação, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, aqui há uma menção, né? Segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma, ou em um acordo, em um coração, em uma alma, uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? Por que mesmo sentir uns para com os outros, preservando a comunhão, segundo Cristo Jesus? Vamos lembrar o que Paulo escreve quando aos filipenses, ele fala sobre duas irmãs nominalmente que estavam com problemas na comunhão, rogo a Evódia e a síntique que pensem concordemente no Senhor, isso é o capítulo 4, no capítulo 2, digamos, ele já fez a introdução para poder falar isso, sabe qual é a introdução? não é a mente de Evódia e nem a mente de síntique que irão prevalecer, não é a personalidade mais dominante, mais forte ou mais ousada que seja, tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, essa é a chave, essa é a única mente que pode prevalecer entre nós, então depois ele vai fazer o seu rogo, aqui a mesma coisa, verso 5, o mesmo sentir de uns para com os outros, verso 6, ou segundo Cristo Jesus, sua mente, seu coração, para que concordemente entrar simplesmente em um acordo, não, mas segundo Cristo Jesus, e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, olha o verso 7, portanto, acolhei-vos uns aos outros, de novo, como também Cristo nos acolheu, irmão, sem dúvida, imagino, esse verso é conhecido de todos nós, mas olha algumas implicações, que não sei se todas as vezes, ou alguma vez já pensamos sobre elas, acolher uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, significa, nós não nos acolhemos com bases em simpatias, nós não nos acolhemos com base em afinidades, guarde muito bem essas duas coisas, nossa comunhão não se baseia em afinidades, nossa comunhão não se baseia em simpatias, é claro e normal que nós podemos ter mais comunhão com uns do que com outros, nada de anormal, mas que essa comunhão não tenha como base afinidades e nem simpatias, tenha como base o que então? A comunhão de Cristo Jesus, segundo a carga de Cristo Jesus para aquela comunhão, será que você já não observou na sua vida, que em determinados tempos, especialmente aqueles que já viveram mais com o Senhor, nós tivemos relações particulares, mais intensas, com determinados irmãos, e que depois deixou de ser assim, não por problemas, não por discórdias, não por nenhuma atitude carnal de qualquer parte, mas porque um propósito foi cumprido em um determinado tempo, e agora então um outro propósito será cumprido em um outro tempo, quem sabe com outras pessoas até, não é? Isso normal, mas que nossos relacionamentos não se baseiem em simpatias e nem em antipatias. quando as sinagogas foram estabelecidas, isso aconteceu, por um lado as sinagogas tem um aspecto positivo, a palavra de Deus foi guardada no cativeiro babilônio por causa das sinagogas, esse é o aspecto positivo, mas o aspecto negativo é que eles fizeram sinagogas de carpinteiros, sinagogas de orive, sinagogas de pedreiros, sinagogas de associações de classe, então as afinidades das sinagogas eram profissão comum, que o Senhor nos guarde dessas coisas no corpo de Cristo, o corpo de Cristo não é uma sinagoga, não é uma associação de classe, porque nossa comunhão não tem base em simpatias, e não tem base em afinidades, ainda em Romanos 12, veja o que Paulo diz, Romanos 12, verso 3, outro texto tão importante irmãos, nesse tema, Romanos 12, de 3 a 5, olhe com atenção, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, ah, isso quebra nossa comunhão, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, oh irmãos, que lindo verso, vamos devagar com ele, primeiro, não pense de si mesmo além do que convém, o que vai determinar a medida adequada do nosso pensamento sobre nós mesmos, porque todos nós temos pensamentos sobre nós mesmos, que não demos lugar a falsa humildade, como podemos pensar adequadamente sobre nós, a próxima frase nos dá a chave, pense antes com moderação, vamos colocar em outras palavras mais claras, pense antes com uma justa estima, sabe o que é uma justa estima? Exemplo, apóstolo Paulo, eu de mim mesmo nada sou, sabe o que mais? Em mim Cristo fala, Paulo usou ambas as frases, será que ele tem uma estima adequada sobre ele? Eu de mim mesmo nada sou o príncipe dos pecadores quanto a mim blasfemo insolente e perseguidor da igreja mas também em mim Cristo fala diz diz digo não eu mas o Senhor isso é uma justa estima né então queridos irmãos quanto nós podemos ter problemas na comunhão por falsa modéstia e falsa humildade quantos problemas na comunhão sabe é muito fácil quando nós oramos assim ó Senhor o Senhor sabe que eu sou um miserável pecador mas sabe o que é difícil é o irmão do nosso lado dizer assim você é um miserável pecador então quanto de falsa modéstia existe entre nós e de falsa humildade nos nossos corações de todos nós por natureza e como esses demônios podem colocar sua cabeça para fora para serem decepados salmo 36 9 em ti está o manancial da vida e na tua luz nós vemos a luz sonda meu Deus e conhece meu coração prova-me e conhece meus pensamentos não pense de si mesmo além do que convém vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno graças a Deus por essa oração de purificação que todos nós devemos e podemos na nossa vida de relação com o Senhor fazermos em todo o tempo para que o Senhor use este use aquele use essa situação use aquela circunstância use aquele ímpio use aquele irmão use tudo e todos para que o nosso coração seja mostrado na luz então aquilo aqueles vermes em nós possam ser exterminados porque eles não resistem a pungente luz da graça da glória do nosso Senhor Jesus porque esse nosso Senhor Jesus exterminou a todos eles na sua cruz então amados irmãos pense com justa estima não pense mais porque isso seria orgulho não pense menos porque seria falso falsa humildade você tem que saber qual é a medida da fé que Deus repartiu a você é por causa dessa orientação aqui veja como é consistente esse ensino que Paulo vai dizer assim no verso 6 olha lá rapidamente tendo porém diferentes dons segundo a graça dons por um lado benção de Deus equipamento espiritual para servirmos uns aos outros para que a igreja do Senhor possa ser edificada por outro lado nunca se esqueça dons andam junto com carne exemplo assembleia de corinto o Espírito Santo quer apurar o dom amadurecer o dom e tratar com a carne então esse era o fato na igreja dos Coríntios Paulo inicia a carta dizendo em tudo fostes enriquecidos nele em toda palavra em todo conhecimento e não vos falta nenhum dom e Paulo era grato ao Senhor por isso dons espirituais não são problemas entre nós são dádivas né mas eles eram carnais e usavam esse equipamento para criar todo tipo de problema disputas contendas ciúmes partidariz e divisões entre eles né então pense de você mesmo com uma justa estima e ela é baseada no que? na fé que Deus tem repartido a você por isso como falamos no verso 6 diferentes dons nós temos segundo a graça que nos foi dada se profecia seja segundo a proporção da fé o que esse versículo está nos ensinando? você vai falar pelo Senhor então não fale palavra que você leu no último livro e nem escutou na última conferência você vai falar pelo Senhor então fale segundo a proporção da tua fé e não da fé dos outros compreendeu irmão? se profecia seja segundo a proporção da fé não é maravilhoso? para que isso não crie problemas entre nós cabeças cheias de conhecimento não é? mas nenhum impacto porque esse serviço não é feito na proporção da fé é feito na proporção de conhecimento intelectual e conhecimento intelectual não edifica a igreja então pense de si mesmo com justa estima segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um maravilhoso então ele continua por quê? por que pensar assim? porque assim como num só corpo temos muitos membros mas nem todos os membros tem a mesma função e até o verso 9, 8 ele vai ficar nesse assunto da função ele vai mencionar sete classificações gerais de ministério nos versículos 6, 7 e 8 você contar aí tem sete classificações gerais de ministério ou de serviço não é? então ele vai dizer como nós vamos exercer esses serviços se nós não pensamos de nós mesmos com uma justa estima se eu não tenho consciência da medida da fé da revelação da visão da graça que o Senhor tem me concedido por graça porque há graça verso 3 não é mérito em nenhum sentido não é? mas se eu e você não temos convicção da medida dessa graça como nós vamos poder servir bem o Senhor? não é? assim como num corpo temos muitos membros nem todos os membros tem a mesma função assim também nós conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros é um texto maravilhoso então nos versos 6 a 8 ele entra nas sete classificações dos serviços todos segundo a proporção da fé todos segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um por isso nós temos uma justa estima se alguém dissesse para Paulo você é um apóstolo? não, não sou nenhum apóstolo não, quem te diz que eu sou um apóstolo? você é um profeta? imagina nunca fui um profeta não é? ele vai dizer que ele era assim isso tudo pela graça de Deus um pregador apóstolo mestre dos gentios nenhuma falsa modéstia e nenhum orgulho espiritual porque ele diz pela graça que me foi dada 1 Coríntios 15 e 10 eu trabalhei mais do que todos os apóstolos ouvir Paulo dizer isso parece que é o ápice da soberba né? aí ele vai dizer pela graça que me foi dada eu trabalhei mais do que todos os apóstolos porém não eu mas a graça de Deus comigo ele conhece a graça que concede ele conhece a graça que dá suporte que habilita a graça que dá fundamento para o serviço ele diz eu trabalhei respondi a essa graça mais do que todos os apóstolos porém trabalhei não eu mas a graça de Deus junto comigo né? é isso que o Senhor deseja fazer em todos nós irmãos então que o Senhor nos guarde na comunhão de orgulho espiritual e de falsas modéstias que nós tenhamos lá pra nós lá no nosso tesouro secreto você não precisa não deve não pode se intitular de nada quem nós somos servos irmãos né? mas nós devemos saber qual é a medida que o Senhor tem repartido a nós medida pela qual nós responderemos a ele naquele dia bem está servo bom e fiel foste fiel no pouco sobre o muito eu te colocarei bendito seja o Senhor vamos a mais alguns textos rapidamente nosso tempo já se esgotou Romanos 12 16 bem rápido diz assim tende o mesmo sentimento uns com os outros em lugar de seres orgulhosos condescendei com aqui um cuidado com o que é humilde esse o aqui não está se referindo a pessoas não está dizendo não está dizendo condescenda com aquele que é humilde é mais do que isso implica nisso também mas é mais a ideia é condescendam com aquilo que é humilde percebeu a diferença? aquilo que é humilde lavar os pés dos discípulos é aquilo que é humilde o Senhor condescendeu com aquilo que é humilde aliás o mais humilde porque ele vai dizer vós me chamais o mestre e o senhor e eu sou e se eu sendo senhor e mestre vos lavei os pés ou seja condescendeu com aquilo que é humilde né então é isso que Paulo está dizendo aqui para que a nossa comunhão não seja quebrada condescendamos com aquilo que é humilde entre nós e não sejais sábios aos vossos próprios olhos aqui acho que tem mais um conselho que podemos ser ajudados com ele sabe irmãos se nós temos na nossa comunhão 50 irmãos e nós olhamos para esses 50 irmãos como 50 mestres nós vamos andar muito rápido na nossa jornada com o Senhor porque nós vamos aprender de todos eles de uma forma ou de outra forma porque nós temos um coração de aluno o Senhor Deus me deu língua de discípulos cuidado com a palavra eruditos lá porque no original é discípulos ele me desperta todas as manhãs desperta o meu ouvido para que eu ouça como os discípulos esse foi o nosso Senhor agora se nós temos uma comunhão com 50 irmãos e nós olhamos para eles como aqueles que precisam ser ensinados por nós ah que tragédia amados irmãos não sejais orgulhosos e nem sábios aos vossos próprios olhos condescendei com aquilo que é humilde para que a comunhão não seja quebrada ainda mais um verso deixa eu citar para você aqui duas coisas duas frases não vamos passar por elas rápido não uma é de um autor de um clássico da história da igreja chamado Tomás esse Tomás escreveu possivelmente para alguém chamado Kempis então a obra Tomás a Kempis um acraseado um clássico na história da igreja chamado imitação de Cristo veja o que ele diz lá uma frase aprenda sempre a ter-se em conta de pequeno que lindo se nós aprendemos a nos ter em conta de pequeno então nosso coração será guardado sempre mais uma frase essa de Robert Chapman o chamado apóstolo do amor que linda vida esse servo do Senhor viveu com seu Senhor olha o que ele diz a maior parte das nossas tristezas veja como nós somos em nós mesmos irmãos a maior parte das nossas tristezas são resultado de orgulho ferido vontade própria frustrada e incredulidade ansiosa pouco nós experimentamos daquela tristeza segundo Deus que conduz ao arrependimento nós ficamos tão deprimidos tão abatidos tão derrotados porque o nosso ego foi ferido porque a nossa vontade própria foi frustrada não fizeram a nossa vontade então nós fazemos o nosso beicinho espiritualmente falando não é? e como ele disse incredulidade ansiosa não aprendemos a depositar nossa fé no Senhor o mesmo texto que citei de Isaías 50 referindo ao servo do Senhor no verso 10 diz assim o servo do Senhor andou em trevas sem luz nenhuma e ainda assim confiou no Senhor e se firmou sobre o seu Deus não é maravilhoso? Isaías 50 10 sabe como ele continua no verso 11? uma exortação para nós Isaías exortando o povo assim nós a ouvimos ele diz assim eia todos vós que acendeis setas incendiárias andai entre as labaredas do fogo que acendestes e em tormentas vos deitareis vou buscar no Senhor te dar uma interpretação desse versículo se o Senhor usa situações para frustrar a nossa vontade e nós ainda assim tentamos continuar abrindo caminhos sabe o que acontecerá? deitaremos nas labaredas do próprio fogo que acendemos Isaías diz assim e isso procederá do Senhor Isaías 50 11 então amados irmãos não sermos orgulhosos aos nossos próprios olhos ter-nos em conta de pequeno é caminho para preservarmos a nossa comunhão vamos concluir com duas perguntas e uma frase penso que duas perguntas penetrantes que o Senhor tem a misericórdia de nós a primeira pergunta por que que nós somos tão milindrosos na comunhão? sabe como muitas vezes nos parecemos? há uma plantazinha que muda de nome conforme a região do Brasil na região onde eu moro se chama dormideira você mal toca na dormideira ela já se encolhe e se fecha muitas vezes assim nós parecemos na nossa comunhão enquanto os outros estão aí na normalidade ou quem sabe até falando boas coisas de nós nós estamos muito bem né? de cabeça erguida mas quando alguma coisa de alguma maneira nos fere nos toca nos atinge então nós nos fechamos como aquela plantinha delicada né? a dormideira por que nós somos tão milindrosos na nossa comunhão? abra sua bíblia por favor em João capítulo 5 veja o que o Senhor disse aqui João capítulo 5 preste atenção verso 41 eu não aceito glória que vem dos homens por isso ele não era melindroso por isso ele pôde receber cuspes açoites e bofetões ser escarnecido insultado verso 42 sei sei entretanto que não tendes em vós o amor de Deus eu vim em nome do meu pai e não me recebeis se outro vier em seu próprio nome certamente o recebereis agora escute esse verso 44 como podeis vós crer se aceitais glória uns dos outros e contudo não procurais a glória que vem do Deus único veja aqui está a resposta da pergunta porque nós somos tão melindrosos na nossa comunhão porque irmãos nós temos um desejo escondido nos nossos corações por honra e glória isso nos faz tão melindrosos quando não recebemos a devida honra ou a devida glória então nós nos fechamos para a comunhão e nós vamos buscar estreitar a comunhão que nesse caso não é comunhão nenhuma com aqueles que nos dão honra e nos dão glória como podeis vós crer se buscais glória uns dos outros nosso Senhor nesse versículo então até mesmo nos disse que essa motivação nos impede de avançar na fé na vida da fé porque nós buscamos glória e honra uns dos outros não é possível crer se buscamos glória e honra uns dos outros muito impactante esse versículo segunda pergunta segundo o texto que lemos em Pedro 1 Pedro 5 em que consiste a autoridade autoridade é uma realidade no reino de Deus ou não há esferas de autoridade diferentes no reino de Deus ou não autoridade é uma realidade no reino de Deus e há esferas diferentes de autoridades no reino de Deus mas o que é autoridade no reino de Deus o que o nosso Senhor nos ensinou aquele que quiser ser o primeiro entre vós esse seja o que vos sirva nós já comentamos outras vezes em outros contextos queria usar essa figura para você meditar sobre ela você se lembra antigamente nos circos quando aquelas pirâmides então circenses eram feitas você se lembra como elas eram feitas não sei se ainda hoje existe isso aquelas pessoas pequenas muito fortes teriam que ser basicamente da mesma estatura então quase todos eram pequenos não é fácil achar muitas pessoas altas e fortes então eles eram pequenos estatura aí mediana e tinham aí 1,70m de altura e 1,70m de largura e eles se abraçavam na base da pirâmide põem os braços sobre os ombros dos outros e então a pirâmide humana começava e subiam mais uns nos seus ombros sobre os ombros desses outros e outros e outros e lá no topo da pirâmide é onde nos chamava atenção nós olhávamos para quem está no topo e quem estava no topo o mais fraquinho pequeno e leve entre eles essa é uma linda figura porque isso é o corpo de Cristo mas nós fazemos pirâmide invertida lá em cima estão os superstars e para eles nós olhamos não é verdade Paulo disse assim em Efésios 2 a igreja é edificada sobre o fundamento quem que está no fundamento? os apóstolos e profetas e Jesus Cristo é a pedra angular e todos nós estamos sobre esses ombros essa pirâmide humana tem quase dois mil anos certamente nós somos os mais fraquinhos nessa analogia né os dos últimos dias aqueles que é dito deles na carta a Filadélfia que eles tem pouca força mas ainda assim pela graça do Senhor guardam seu nome né então amados irmãos assim preservamos a comunhão nosso desejo irmãos mais velhos irmãs mais velhas deve ser que muitos subam sobre os nossos ombros pela graça do Senhor e nós possamos dar um suporte de vida de graça de revelação de ajuda de encorajamento para todos eles segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós então nós vamos queria concluir com mais uma frase aqui no caso vou citar de quem é precioso servo do Senhor que foi martirizado por ordem direta de Hitler durante a segunda guerra mundial um alemão chamado Dietrich Bonhoeffer olha o que ele escreve sobre comunhão preste atenção a comunidade cristã confiará somente no singelo servo da palavra de Jesus porque sabe que assim está sendo conduzida não por sabedoria ou por arbitrariedade humana mas pela palavra do bom pastor a questão da confiança espiritual tão intimamente ligada a questão da autoridade por isso estamos lendo esse texto a questão da confiança espiritual tão intimamente ligada a questão da autoridade espiritual decide-se na fidelidade com que alguém cumpre o serviço de Jesus Cristo é uma frase maravilhosa a confiança espiritual que está tão ligada a autoridade ela se decide na fidelidade com que alguém cumpre o serviço de Jesus Cristo e claro no espírito e na mente de Jesus Cristo senão não é o serviço de Jesus Cristo né e ele termina assim fidelidade com que alguém cumpra o serviço de Jesus Cristo e jamais nas qualidades extraordinárias que ele dispõe equipamento intelectual oratória conhecimento em qualquer nível encontrará autoridade somente aquele que não busca autoridade própria aquele que sujeito a autoridade da palavra é um irmão entre os irmãos graças ao Senhor então irmãos que o Senhor continue falando ao nosso coração nos ajude a retomar esses textos penso que eles são para ser lidos de joelhos na presença do Senhor para que ele trate com toda essa me permitam a força da palavra imundice que há nos nossos corações para que a comunhão possa ser preservada no vínculo da paz a comunhão que foi promovida às custas do precioso sangue do Senhor Jesus uma pequenina palavra de encorajamento para os irmãos aqui essa comunhão que agora está acontecendo aqui em Campinas já houve uma outra reunião e comunhão dos irmãos há pouco tempo se não me engano em novembro em São Paulo ela tem trazido alegria e gratidão para muitos corações não só nessa região mas em outras regiões do nosso país por quê? porque aqui há muitos servos do Senhor irmãos e irmãs que servem o Senhor há muitos anos mas parece tem parecido a eles e com eles concordamos que o Senhor na sua graça tem feito um movimento de amor em direção a esses irmãos na região de São Paulo região metropolitana de São Paulo Campinas estreitando os laços de comunhão entre esses irmãos eu tenho sido testemunha por presença e por relato que esses laços tem trazido um renovo de vida de vigor espiritual de fé para muitos irmãos e irmãs e muitas famílias então bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus carecemos disso antes que o Senhor volte que ele nos encontre mesmo que um pequenino rebanho no geral desconhecido de todos mas que ele encontre um lugar que possa ser por sua graça chamado de Betânia onde ele possa encontrar aconchego satisfação onde ele possa tirar seus calçados repousar o Senhor busca isso na sua igreja irmãos não apenas Deus é nosso descanso mas Deus busca descanso e ele busca descanso na comunhão daqueles que ele redimiu então que o Senhor continue encorajando os irmãos e irmãs de tantas cidades diferentes nessa e de contextos diferentes inclusive nessa comunhão tão preciosa que não é em absoluto promoção de homem algo é uma promoção do nosso Senhor Jesus Cristo e nós o honramos por isso Senhor continue falando ao nosso coração vamos orar para concluirmos essa sessão querido Pai Celestial tão gratos nós somos porque o Senhor na sua infinita misericórdia e por causa do amor ao teu próprio nome o Senhor tem estendido tua mão para essa região do país assim como para outras e nós louvamos o Senhor porque o Senhor tem promovido uma doce e consistente comunhão entre os irmãos pedimos ao Senhor que seja assim crescendo até que o Senhor venha que o Senhor realmente encontre betânias para ti nos lares nas vidas na comunhão desses irmãos e te pedimos mais Senhor te pedimos que o Senhor estreite laços firmes fortes duráveis na comunhão entre esses irmãos para que o dar e receber do Senhor seja uma realidade entre eles e que o Senhor edifique para ti esse pequeno rebanho que não teme porque tu ó Pai nos destes o teu reino louvamos-te Senhor por isso graças sejam dadas ao teu bendito nome continua falando ao nosso coração nos encorajando disciplinando corrigindo santificando purificando a nossa comunhão Senhor para que aquilo que é humano destrutivo maligno sutil não penetre na preciosa e santa comunhão que o Senhor estabeleceu entre os teus assim te pedimos em teu precioso nome amém Senhor